E aí família, não tá tudo verde, não tem nem como falar que tá tudo verde, uma derrota em casa que eu não esperava, eu sabia que seria um jogo difícil, falei isso a semana toda, falei gente toma cuidado, Fortaleza é difícil né, não vai ser um jogo fácil, por mais que a gente tava jogando em casa, mas a gente sabia que seria um jogo complicado, e o Palmeiras não entrou pra vencer, esse é o ponto aqui desse pós-jogo. Mas vamos falar muito sobre essa partida, queria pedir apenas o seu apoio, eu sei que o Palmeiras não merece o like, mas deixa o like aqui no canal pro pós-jogo chegar pra mais palmeirenses aí, se inscreva aqui, ativa o sino de notificação, tô sempre fazendo informações pós-jogos, o Palmeiras mais uma vez com uma semana cheia aí né, de descanso né, semana tranquila praticamente, treino casa, treino casa, e mais uma vez fez cagada, aconteceu a mesma coisa semana passada, e aí se eu venho aqui e falo que eu prefiro o Palmeiras jogando de domingo, de quarta, de sábado, de terça, vai ter gente aqui criticando e falando que eu não sei, eu não entendo, eu sou corneta e blá 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 blá. O que o Palmeiras jogou hoje foi inacreditável, principalmente o segundo tempo né, o primeiro tempo foi até bom, eu falei putz, o Palmeiras tinha a oportunidade de ter feito mais gols no primeiro tempo, se tivesse sido mais atento, tivesse mais atento no jogo, não teria tomado os dois gols, e nós não estaríamos falando aí de uma virada e de uma derrota, porque o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, o Palmeiras teve ótimas chegadas ali ao gol do Fortaleza né, teve bastante chances, nós fizemos dois gols, primeiro gol do Palmeiras foi um cruzamento ali do Mike, e foi um gol contra, depois o Fortaleza empatou né, subiu sozinho ali dentro da área, depois o gol, o Fortaleza virou, o Everton espalmou aquele chute, pra mim foi uma falha dele, apesar de eu gostar muito do Everton, mas temos que ser sinceros né, e o jogador do Fortaleza aproveitou, fez o gol, e aí o Palmeiras empatou depois com o Willian em um cruzamento do Scarpa, teve uma bola na trave do Renan, teve mais uns outros lances aqui que eu não anotei, mas como eu falei, foi um jogo, eu vi um jogo no primeiro tempo, eu vi um jogo aberto, não aquele jogo amarrado, aquele jogo truncado né, no qual o time joga por uma bola só, não tava um jogo aberto, tava um jogo gostoso de assistir, por isso que eu falei, o segundo tempo promete, eu acho que o segundo tempo vem gols do Palmeiras, dá pro Palmeiras vencer esse jogo em casa, e achei errado né gente, porque pelo amor de Deus, que segundo tempo foi esse, eu acho que faltou um pouco de, eu não sei nem usar a palavra aqui, mas eu acho que no individual o Palmeiras errou demais, eu vou atribuir também aqui alguns erros, principalmente ao Abel pelas substituições, não dá pra você ter uma semana toda de treinamento né, e o Palmeiras hoje mostraram o futebol que mostrou principalmente no segundo tempo, não dá pra você ter um jogador a mais, quase metade de um tempo e você não conseguir fazer um gol, eu sei, como eu falei, não tô desmerecendo o Fortaleza não, é um time complicado, um time difícil, mas se o Palmeiras é líder do campeonato, pô, tá buscando taça, se você é o líder, você é o melhor, você tem que buscar o seu melhor, e são três pontos em casa, será que o Palmeiras vai buscar esse prejuízo fora? Porque agora precisa vencer fora, é no Campeonato Brasileiro, nosso próximo adversário é o Atlético Mineiro, jogo aí de três pontos, e aí, né, o Palmeiras pode até perder a liderança amanhã já, e aí terça-feira já pega o São Paulo, o Palmeiras entra pressionado, o Palmeiras vai entrar pressionado mais do que o São Paulo que vem de uma vitória, essas coisas contam, quando eu reclamo aqui, que eu reclamei no jogo contra o São Paulo, eles me chamaram de corneta, calma Cassi, nós somos líderes ainda, falei, gente, a questão não é essa, a questão é que, jogando dessa forma, individualmente, alguns jogadores ali, não vai ter como a gente sonhar com libertadores, não vai ter como se manter muito tempo no topo do Campeonato Brasileiro, na liderança, se o Palmeiras perde a liderança hoje, e Deus me desliza com o São Paulo, vai ser muito difícil você conquistar a liderança de novo, eu sei que é um campeonato longo, muita coisa pode acontecer, mas a confiança e o psicológico dos jogadores contam demais, né, espero que contra o São Paulo, a gente consiga buscar a vitória, e assim a gente tenha aí um restinho de semana mais tranquilo, mas hoje, gente, pelo amor de Deus, eu já estava contando, inclusive, com a vitória, mas tomamos a virada no final, eu falei, putz, pelo menos um empate, né, gente, no último minuto a gente tomou a virada inacreditável, segundo tempo, achei que viria com mudanças, tá, não, não veio com mudanças, aí, aos 12 minutos, mais ou menos, que o Abel vai fazer algumas substituições, ele colocou o Dudu, colocou o Vitor Luiz, e colocou o Verão, vamos lá, tirou o Wesley, tirou o Renan, e tirou o Scarpa, o Scarpa saiu mais uma vez, emburrecido, chateado, ele não gosta de sair, toda vez que ele sai, ele balança a cabeça, que não, e realmente eu não teria tirado o Scarpa, de momento ali, eu teria tirado o Veiga, o Scarpa estava sendo o melhor da partida, pra mim, o Scarpa era o que estava tentando alguma coisa, ele já mexeu errado, colocou o Verão, desculpa, gente, crise de tosse aqui, colocou o Verão, o Verão, que mais uma vez, não agregou em nada, em nada, colocou o Vitor Luiz, você tá com o Piqueireis ali no banco, poxa, você tem a oportunidade de colocar o rapaz, o cara pra estrear, o jogador pra estrear aí, né, pra já pegar uma sequência, você bota, eita, tá difícil, você bota o Vitor Luiz, o Vitor Luiz, ah, Bel, aí também não dá, né, cara, aí também não dá, a gente falou a semana inteira, o Piqueireis vai estar no banco, o Piqueireis, tá ok, pode jogar se quiser, tá com o físico ok, diferente do Jorge, né, a gente questionou isso, falou bastante a semana toda, ele me vai e bota o Vitor Luiz, aí o Vitor Luiz ainda pra ajudar é expulso, tomou o segundo amarelo ali, foi expulso, gente, aí é complicado, é complicado, o Wesley, eu vi uma parte da torcida reclamando do Wesley, que errou bastante, e errou mesmo, né, teve algumas jogadas individuais ali, que ele errou pra caramba, é isso, o Palmeiras no individual, com alguns jogadores, deixou a desejar, errou, e a gente tomou os gols, né, até o Gomes hoje tava mal, o Luan, eu não sei o que falar aqui, por quê? joga o Felipe Melo, a gente reclama, joga o Luan, a gente reclama, eu acho que o ideal é que o Palmeiras, né, eu acho que a verdade mesmo, é que o Palmeiras vai ter que desembolsar e trazer um zagueiro aí, a nível do Gomes, porque senão não vai ter como, né, não adianta, você pensa em um, não vai, você pensa no outro, não vai, aí fica difícil dessa forma também, teve o Gomes, no segundo tempo, o Gomes quase fez um gol de cabeça, o Davidson depois entrou no lugar do Ilha, e aí que eu falei que foi o jogador do Fortaleza expulso, o Palmeiras tinha oportunidade de fazer mais gols, o Palmeiras até teve a posse de, mais posse de bola, tentou chegar mais perto da área, mas chegava perto da área, e não conseguia finalizar, era só chuveirinho, 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 toda hora o time do Fortaleza mandava a bola pra frente, né, e comemorava, pra ele, gente, só de estar jogando aqui no Allianz Parque, e o empate com o Palmeiras já estava de bom tamanho, é igual a gente quando vai jogar fora, que a gente pega um adversário difícil, a gente fala, opa, tudo bem, a gente quer a vitória, mas o empate, tá, melhor que uma derrota, mas eles vieram aqui na nossa casa e venceram, derrubou uma invencibilidade do Palmeiras no campeonato, né, de, de oito, de oito vitórias, de oito jogos sem perder no Allianz Parque, acho que é algo assim, até me perdi aqui, mas, eu acho que é algo do tipo, depois entrou o Luiz Adriano, é, e saiu o Veiga, Luiz Adriano entrou no finalzinho ali também, nem deu pra, mal pegou na bola, não deu pra, pra fazer nada de diferente, teve o Dudu, que deu uma bola, é, um passo ali pro Luiz Adriano, ah é, teve essa do Luiz Adriano que errou ali cara a cara, que foi um passo do Dudu, né, que eu xinguei até a décima geração aqui do Luiz Adriano, e aí teve o Luiz, o Vitor Luiz expulso, e o gol do Fortaleza, baseado aí, né, é, o pós-jogo, nessas, em tudo que eu acabei de falar aqui, e eu tô bem chateada, porque, eu esperava hoje uma vitória do Palmeiras, eu esperava, ter um final de semana tranquilo, pra depois pegar o São Paulo, que serão dois, dois jogos difíceis, e no meio desses dois jogos difíceis, difíceis, nós teremos, o Atlético Mineiro, né, e aí, que complica mais ainda, detalhe, jogadores que não estavam cansados, porque ficaram a semana toda descansando, aí entra numa disciplência, displência, disciplência, aí entra bagunçado desse jeito, só assim, pra me dar risada, gente, quando eu erro as palavras que eu quero falar aqui, é só assim mesmo, pra gente dar risada, e entra numa bagunça dessa, aí fica difícil, né, o torcedor tem que vir aqui, dar a cara, conversar, conversar, dar opinião, enfim, é difícil, gente, é difícil, porque se eu sou muito radical, corneto, eu vou ser criticada, se eu passo o pano e falo, calma, eu vou ser criticada, então vou dar minha opinião, e dane-se, aí vocês podem deixar a opinião de vocês, eu volto aí com mais informações do Palmeiras se tiver, e vamos aguardar, gente, é basicamente isso, eu tô até chateada, porque eu estava esperando aqui, outras palavras pra usar nesse pós-jogo, né, eu estava esperando estar mais tranquila, eu estava esperando uma vitória do Palmeiras, e não que o Palmeiras tivesse tomado no finalzinho ali, um gol e a gente tivesse saído hoje derrotado, então assim, eu tô bem chateada, e me pegou de surpresa essa derrota do Palmeiras aí, por isso que eu nem sei muito o que falar, mas é basicamente o que eu falei, muitos erros individuais levaram o Palmeiras a essa derrota hoje e amanhã, né, poderemos perder a liderança, vamos torcer pra que não, mas ficou bem complicado, gente, muito obrigada por ter assistido esse pós-jogo, como eu falei, eu volto aí com mais informações do Palmeiras pra vocês, tamo junto, até mais, e avante palestra.